Uma mulher foi presa... Ah, é aquela famosa, essa que nós já mostramos outras vezes aqui. Gente, tem um vídeo aí, tem um vídeo aí, tem a imagem dela. Essa mulher estava aterrorizando comerciantes em Goiânia, principalmente na região de Campinas. Olha aí, ela é ninja, olha o que ela faz. Peraí, me... Olha o que ela faz, ela levanta o vestido... Gente, colocou uma caixa, ela colocava a mercadoria na entrada das pernas e saía. Como é que faz pra andar, hein? Como é que faz pra andar? Me dá um... Mostra a imagem dela, vou pegar um negócio aqui, vou ver se eu consigo andar. Vou pegar aqui uma vaquinha, vou pegar a vaquinha lá do cenário da Hora da Venenosa. Atenção, Leonardo, vê se você consegue aí. Ela ia lá, né, pegar no vestido... Qual a altura que ela colocou ali? Deixa eu ver, põe a imagem aí, deixa eu ver. Gente, foi no... Não, tudo no joelho. Aqui, Dudu, agora vem aqui. Não ri não, Leonardo, se você sorri aí, você vai ver. Agora vem aqui. Gente, imagina só, ela colocou o vestido aqui, né? Como é que não? Sério? Não, essa vaquinha aqui tá levinha. Agora imagina, parece um objeto pesado ali, não parece? Um vaporizador. Olha ela andando aí. Vocês gostam, né, do mal feito, né? Não, eu fiquei curioso. Você lembra a Zeca daquela que nós mostramos que pegou uma caixa de ferramenta e... 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 E saiu andando. Gente, pelo amor de Deus, né? Tem que ser ninja demais. Leonardo, então, essa ladra foi presa, né? Até o áudio do... Até o áudio do Leonardo falhou. O Leonardo... Vocês ficam rindo. Não, sério. Eu fiquei curioso, né? Como é que alguém prende uma mercadoria ali, prende um produto ali entre as pernas? Essa mulher, ela foi flagrada em várias lojas na região de Campinas, né? Entrava ali, escondia e sempre do vestidinho ali, né? Entrava de vestido e tudo mais, né? Leonardo, então, essa ladra, ela foi presa, né? Foi presa, sim, Olores. Esse caso aí aconteceu no último sábado numa loja em Campinas. Como você disse, ela é ninja, né? Conseguiu rapidamente levantar o vestido e colocar uma caixa de som por baixo das pernas ali e saiu andando. Eu vi que você não conseguiu muito bem andar desse jeito não, viu, Olores? Eu acho que é meio complicado, mas ela parece ser profissional nesse tipo de furto aí. As imagens rodaram aí e ajudaram a polícia a localizar essa mulher que ela foi presa, autuada pelo crime de furto levada para a central de flagrantes lá em Trindade. Para a polícia, ela contou que fez o furto, praticou esse furto e chegou no ponto de ônibus, vendeu essa caixa de som aí para um desconhecido, mas não disse para que que era, se era para comprar algum outro objeto, se era para... Alimentar algum tipo de vício, mas ela foi autuada pelo crime de furto aí. Ela ficou famosa. A ladra que esconde produtos debaixo do vestido. Agora, deve ser aquelas caixinhas JBL, aquele tipo lá, né? É pesada. Será que ela tem um imã na perna ou ela tem alguma coisa? Aí, ó. Ah, ela saiu meio puxando a perna ali, né? Olha aí, gente. Essa aí é ninja. Essa aí é ninja. Consegue esconder, né? Tinha que ser boa para trabalhar, igual é boa para furtar, né? Obrigado, Leonardo. Então, agora vai ter que se ver com a polícia. De repente você foi vítima também, pode procurar a polícia aí, ó, porque ela está no chilindró. Mas isso aí é considerado um crime de menor potencial ofensivo. E aí, na audiência de custódio, juiz. E aí, minha senhora? Que senhora furtava? Ah, eu sou engolidora de produtos, né? Obrigado, Leonardo. Cada coisa, gente, o cara quando vai cometer um crime, o cara é uma forma, né? A mulher, o homem, quando vão cometer um crime aí, gente, eles são inteligentes. Tem que tirar o chapéu. Se usasse essa inteligência para o bem, eles iriam longe, longe demais, né?